Oficinas, palestras, rodas de conversas. Toda essa programação especial faz parte da Semana de Museus, que vai até o próximo domingo. Mais de mil instituições em todo o país aderiram ao evento, que tem como tema, este ano, museus hiperconectados. Novas abordagens, novos públicos. Os museus têm, hoje em dia, um papel muito importante em termos de promoção do desenvolvimento social sustentável, da busca de construção de diálogos. Isso acontece, é claro, fundamentalmente por meio da relação com as suas comunidades, com as suas cidades. Em Brasília, muitas pessoas foram conferir de perto a programação especial no Museu de Ciências Naturais, que fica no zoológico da cidade e aderiu à Semana. Para esses estudantes, os museus são uma porta de entrada para ampliar o conhecimento. A gente aprende um pouco mais e dificulta, e há facilidade mais nessas atividades. Eu acho legal porque a gente pode aprender mais coisas visitando os museus. Hoje, existem no Brasil 3.800 museus. Com a Semana, a ideia é aproximar cada vez mais o público e ampliar o número de visitações, que vem crescendo. Segundo o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, o número de visitação em museus brasileiros em 2016 foi de mais de 28 milhões de pessoas. Às vezes as pessoas viajam para algumas cidades e não têm muito interesse em visitar o museu, é o interesse mais em ir para a praia, alguma coisa assim. Mas é legal ir para o museu, porque você conhece a história da cidade, você conhece o que aconteceu, o que pode acontecer, prever algumas coisas. Então é muito interessante o museu, porque ele traz para a sua memória aquilo que você, às vezes, deixa passar despercebido. Legenda Adriana Zanotto